Transcrição do dia Por que mexas fora? Se no entanto... Cagas dentro Ou tem o pinto torto Ou o cu padetro Quem sabe fora do centro Tem o cu padetro Por que mexas fora? Se no entanto cagas dentro Ou tem o pinto torto Ou o cu fora do centro Cabe a todos nós Descobri O que há com você? Essa noite Você me deixou e falou Por que fez isso comigo? Vê se sai menos estolado Vamos tentar Tentar rir E você Não precisava ter saído tão duro Machucou demais Precisei tomar laxante Caguei a noite inteira Chá pisquei a pãe celana Pega Chá pisquei a pãe celana Tenta rir Tenta rir E aí Tenta rir Tenta rir Tenta rir Obrigado.